Vamos dar uma olhada numa notícia que chegou agora em há pouco, e o UOL já traz ela em destaque. Estados Unidos terminaram a retirada e encerraram a ocupação de 20 anos do Afeganistão. Os últimos aviões decolaram de Cabu, deixando o país nas mãos do Talibã novamente. Os Estados Unidos completaram, então, essa retirada das tropas do Afeganistão. Foi no fim da tarde dessa segunda-feira, aqui pelo horário de Brasília, colocando fim à guerra mais longa do país. Mais de 122 mil pessoas foram retiradas de Cabu desde 14 de agosto, véspera da tomada do poder pelo grupo Talibã, que foi deposto na invasão americana lá em 2001. Estados Unidos anunciaram oficialmente a retirada da ocupação, então, de 20 anos no Afeganistão.